Fala rapaziada, beleza? Jota pequena na área Trazendo mais vídeos pra vocês Depois de muito tempo sem gravar o vídeo E travou Bom rapaziada, vocês estão perguntando Que porra é essa que tá passando? Isso mesmo, é Minecraft Porém, tô com a textura aqui Não sei se eu deixo ela ou não Se eu mudo ou se eu jogo com Shader Beleza? E é o seguinte rapaz Antes de vocês se perguntando Por que que eu tô com a armadura de Dima E eu vou tá mostrando pra vocês Agora, então vamos lá Vamos lá na Nossa queridinha vila Mostrar pra vocês o porquê que nós está Com full Dima Encantado E o cachorro resolveu começar na tia, mas tudo bem É, eu vou te mostrar pra vocês porque eu tô com full Dima Encantado, tem umas picaditas lá também Que tá encantada e tal Eu vou tá mostrando cada milímetro Aqui da Da nossa vila, tá? É E por que que eu não trouxe que vocês não viram esse vídeo antes? Porque Infelizmente eu já perdi duas gravações Que delicia Duas gravações por game Mas beleza Então vamos lá rapazes Aqui temos Nossa farm de cacau Pra fazer biscoitos, essas paradas Beleza Temos aqui Nossa farm de iron Primeiramente Farm de iron Tem um zumbi ali Vamos trocar as coisas por Esmeralda Esses três aqui são por esmeralda Então o que acontece? A gente vem aqui e tal Eu transformamos em papel A cana Como por esmeralda Ou aqui ou aqui Tudo bem As esmeraldas nós viemos e trocamos aqui Pegamos armaduras E aqui Nós pegamos Picareta Essas paradas aí Próximo lugar Esse daqui Esse daqui troca em Livro Peão Relógio Vidro O outro lado aqui também é bem parecido Troca em bússola Essas paradas Tá vendo? Bússola Etiqueta E assim por diante Como mais conseguimos fazer esses villagers Aqui temos nossa farm de villagers Beleza? Farm de villagers A gente vem aqui Essa aqui eu ainda nunca usei Não usei Não cheguei usar ainda Tá? Mas os Ó Aqui é a farm Aqui tem nava aqui dentro Tá aí tudo bem Vamos lá então É próximo lugar A gente vai E lobinho Opa cuidado Não te bati tá? Desculpa Então aqui Temos a nossa farm de carne Carnita Isso Carnita Bife O trigo vem e Dá pras vacas Mas primeiramente Aperta o botão Vai encher Aperta Dá os trigos pras vacas Deu os trigos Aperta o botão Elas vão descer Ao elas descer Os filhotinhos delas vão Cair Aqui Caindo ali A gente aperta esse botão Então Liga lava E a carne sai daqui Toda lindona Aqui pro baú Vindo pro baú Ou Se Você quiser deixá-la aqui Conforme ela vai crescer A mão sem respiração Vai cair no funil Vai vir pra cá Aqui vai lançar automaticamente Aqui É a nossa casa Esse aqui É o porco do Do Jusson né E ele é o porco aranha Isso aí mesmo Aqui dentro temos o O Ricardo Milos E o PewDiePie Não sei porque eles colocaram o PewDiePie Como uma vaca Eu acho que é porque tem um Tem a textura deles Do PewDiePie Que eles usam Esse aqui eu não sei o que que é O animal também Aqui é a mesa de encantamento A gente vê em tal Os sapos que usa Isso aqui é os coisas É os goreins do Jean E tal Aqui temos um baúzinho cheio de coisas Provavelmente do Jean também Mas Opa Droga de irmão É igual meu Ele pegou a minha vida Então essa aqui é a nossa vida Beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês agora A minha casa e a minha melhoração Lembrando que Eu só construí isso aqui E vocês não vão ver Por causa da porcaria do vídeo Que eu perdi Perdi dois fucking vídeo E Vamos lá então E aqui É a nossa casa Por que que eu fiz minha casa aqui? Você deve estar perguntando Por que vocês não moram na vila e tal E tal E se 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 Tá tudo bem Não vamos morar na vila Eu Pelo menos eu Eu e Uns colegas meus Vamos estar construindo um reino Isso mesmo Um reino Aqui começou o básico Tá ligado Tudo bem básico E a gente vai estar construindo um reino aqui Tá ligado Então essa aqui é a minha vida de casa Por enquanto Vou estar fazendo os updates nela Mais pra frente e tal Fornalha Tudo bonitinho E Aqui é a minha mineração Encontrei Eu gostei dessa mineração Que eu já encontrei diamantes nela Tá Não sei onde que tá aqui Acho que deve estar lá dentro da casa Deixa eu comer uma carne aqui Vou fazer um negócio bem legal aqui Tá Lá embaixo lá Eu achei uma caverna e tal Mas de qualquer forma Eu vou estar continuando Beleza? Então é isso rapaziada Eu vou mudar para o canal aqui Onde está os meus Os meus grandes e mensuráveis amigos E a gente vai estar se divertindo aqui Nessa É Gameplay lindo e maravilhosa de Minecraft Alguns estão jogando mal os Minecraft Mas Então não se confundem Mas de qualquer forma Aqui estão só eu e o Jean Tá É É É É isso aí Então valeu Fiquem aí com o A gameplay completa Agora com a cal Valeu Aí rapaziada Voltei E voltou Agora eu tenho certeza que eu não vou perder esse vídeo rapaz Se eu perder esse vídeo eu dou rage Direto canel Eu não vou perder não velho Tenho certeza Dessa vez eu configurei tudo certinho É possível que Dessa vez eu vou perder Eu até confundo Eu vou Tá Tá gravando Tá gravando Tá safe Tudo bem Que a caverninha que eu achei rapaz Falei o que tem achado a caverninha E Beleza Estão jogando LOL ainda? Você acha que o viciado para de jogar? WTF véi Eu derrubei tudo A muralha de cascalho mano Que burrice Vou tacar uma tocha aqui já Pra não nascer Pra não spawnar móvel Beleza Acompanha 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 A casinha Meu Deus Caraca eu quebrei ali sem querer a tocha Beleza Valeu vai ficar muito puto Meu Deus Cadê a ult da Kindred? Ih rapaz Olha a rage Olha o vivem rapazes E aqueles carvão ali velho Carvão é bom velho Ih tu tá roubando aqui minha tela cara? Eu? É? Jamais meu coração Tô pegando carvão aqui Tô pegando carvão aqui Tô pegando carvão aqui Cortou tudo já na moral É Imagina É infelizmente E aí Wtf quase Meio Deus Morri 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 Quase morri no lar Mas Tá safe Boa Consegui quebrou bloco Boa Consegui quebrou bloco Parece que é na mão Pega 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 O reino do cara joga bem o nosso não Fala Ainda de que o Wally fala A velho O George Como? Dorme, hein Ih, meu brother, eu tô olhando pra carna. Você quer que eu saio? Ah, peraí, tem monstro aqui. Calma então, mano. Eu vou subir lá em cima, dá pra dormir, velho. Eu vou pra carinha. Eu saí? É. Pode dormir aí, velho. Pode voltar. Tô na versão 1.14, rapidinho. É isso, caso vocês estejam super bom. Tô com aquelezinho, velho. Tô com aquele de lá, ganhei. Tô com aquele de lá, ganhei. Vou fazer algo que eu não precise de fazer, mas... Eu fiz. Vou gravar pra cima. Ó, Juquinha, acordou agora. Calma a boca, velho. O Lucão vai gravar também ou só? Não sei, o Lucão não gosta de fazer. Tá. O legal seria se todo mundo gravasse, velho. Todo mundo tá participando. É quase que caí. Olha aí. É, por favor. Tá tomando já uma importante. Tá com corno, peraí? Por que puxar? Ah! Ui! Não, não. 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 Amiga do mano, ele fazia o ritmo todo dia. Cadê o Joãozinho? Lucan, eu estava fora e separou um cacete. Ele acordava, Lucan. Lucan, eu estou rindo agora. Ih, rapaz. Calma, Lucan. Vamos fazer meu arão e o drag. Meu Deus. Ah, quase morri. Coração. Não vou ligar a palma não, mano. Não vou te ouvir, espera aí. Caraca de pedra. Tchau, Lucan. Tchau, Lucan. E o Feliz. Caraca de um área ali, olha lá. Velho! Caraca de pedra. Meu Deus, porque ele tem uns três dias aqui? Opa. Cara, que camada que eu estou, velho. Estou na camada... Treze. É isso aí. Vou botar uma pautista aqui. Outra aqui para não spawnar os lixos. E aí, sai daí, cara. E aí, Jean-Obs, está fazendo bastante coisa aí, cara. Deixei lá para os lados. Achei que era uma tirade de novo, né? O que é que eu vou fazer um arco aí? Cara, é que ele é um simples. Acho que ele já mostrou todo mundo, mano. Tem uma galera aqui, olha. Tem uma galera aqui, olha. Tem uma galera aqui. É, mas não está só ele. Eu não tenho ult, vai dar muita merda isso, mano. Relaxa, mano, que nunca me relaxa. Tipo, ah, relaxa, velho. Vai dar safe. Nunca dá safe. Mata o Jirti, pelo menos. Que isso, velho? Eu vou ficar em volta da vaga, velho. Vai voltar. Não vai voltar. Já são uns gemas, velho. Já chamam o gemas aqui. Meu Deus. Vou chamar a gemas rapidão, velho. Sem ficar fazendo os blocos de baixo assim, ó. Meu Deus. Chega daqui. Ai, caraca. Eu portei. Eu sou a última esperança da humanidade. Dizem, né? Já está fazendo a minha muralha no Minecraft. Podia. Estou aqui perdendo um, para a Rayello. Um Rayello do meu senhor. Podia estar afirado de asco, podia. Não estou. Pode, também. Não tenho nem de asco, até. Não é legal afirado de asco, um nubim e tal, não sei que a coisa. Então, né? As cara fala, vamos! Desarrepende no primeiro jogo. É Arrependido sou eu, não ele Hum, hum, não tem ação Mata esse apelimo aqui, ó Não, a gente não mata ele não Eles matam mano aqui Tem um pessoal aqui no bar, você viu né? Não vi Meu Deus, eu vou baixo Big day Eita, caralho, que susto Tô esperando, bora pro GLA 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 Não é o Haye? O Driferniclo aqui! Nossa, ele escorre! Caramba, o que está com voz de ver? Por que não colocou isso aqui? Você está com voz de drogar? O fone é uma merda. Você está com fome? Eu perdi o outro. Acabou, não trabalha na cama não. Eu perdi o fome todo dia, velho. Agora é? Opa! O dragão lá. Não está nem aí para o dragão. O jungle doente. Cadê o time? Cadê o jungle? Eu perdi o outro. Caramba, gente. Cara doente! Vem do cão. Pronto. Vem do cão, vai gravar? Grava. Onde? O negócio é verde. Ih, que verde, mano. Não pode, proíbe. Eu não vivo não, velho. Acho até mais engraçado deixar essas paradas no vídeo. Beleza, então só... Tenta dormir, rapidão. Pra ficar de dia na gravação. É, mas debaixo da terra, quem vai ver que está de dia ou não? Zé ou ela. Esqueceu que estou numerando? Esqueceu que eu saio pra você dormir, velho. Já estou deitado. Tá, entendeu? Tem que fazer? Aí deu certo? Tá certo? Pronto. Pode entrar. Nossa. Pode entrar. Aí, velho. Essa já é minha terceira gravação, mano. Desistir nunca. Pelo amor de Deus, velho. Desistir o quê, rapaz? Desistir pros fracos. Você vai gravar? Não dá pra você me gravar? Não, eu gravei, só que eu perdi os vídeos porque eu só vim em formato errado. Você vai gravar também agora? Ou você vai gravar pra engraçá-lo, né? Eu não. Tô gravando, velho. Tô gravando já faz meia hora. Você vai jogar Fortnite? Você vai deixar essa parte sem vídeo? Eu vou. Não, eu vou deixar as partes mais legal. Na hora da edição eu vejo que as partes colheram. Eu vou pegar a Season 10. Eita porra. Tipo, essa mão ficou estourada. Tá meio estourada, hein? Aí eu deixo, tá ligado? Essas partes ficou estouradas. Porque é legal, é engraçado. Já saiu o primeiro killer da Season 10? Eu vou fazer minha base na mina aqui embaixo, velho. Olha, poderia muito dar fim, mas só de raio. Se deu não. Se deu. Ah, tô aqui. Nossa. Nossa, foi lá. Falou no Lucão. Tinha que ser o Lucão, né? Se não tivesse, ia subir os ninho não, cara. Se não tivesse, isso não era ele. Cara, na moral, isso aqui eu tenho que mostrar no vídeo, mano. A escada ficou napolitana, mano. Olha isso. Que legal, velho. Incrível, velho. Coisa feia. Tem um artigo deles de 2 barra 10, só não dá pra ganhar. Os caras já tá prontos que eles são. Dá pra ganhar. Ah, dá pra ganhar. Tem só contra o que? Tem muita coisa fake. Tem muita coisa fake. Tem muita coisa fake. Tem muita coisa fake. Claro. Tem uma contra o que? Tem um monte de raio, e o raio nosso clima tá quebrado. Eita. Então... Lá, eu vou pegar uma arma. Carpa. Carpa, carpa, carpa. 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 Minha carne aqui. Ai, agora que a minha já tá pronta, eu vou fazer só a base. A base na minha eu faço depois de frente. Carpa. Carpa. Carpa, carpa. 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 Carpa, carpa. Carpa, carpa. Eu falei que dava pra ganhar, a Avena tava com esperança Então ela ia te deliciar cara, falta dos esperanças Não, mas eu dei mais esperança que foi ela ainda Machado Agora eu vou jogar mais ali mano Machado Bora jogar logo, agora eu coloquei E agora aqui eu faço o que? Nada Tapa aqui e faz tocha Vai fazer efeito Sai a vez O que é isso velho? I'm gonna go to my cave O que é isso? Eita porra, o caralho é um gordo inteiro Onde que você piada com o gordo? O que é isso? Todo mundo abandonou o mundo lá Grande dia Não entendo abandonou não Lá agora, pra mim pelo menos É a cidade central Porque ela ta fazendo um reino fora Eu também Eu to gravando agora E to fazendo um reino Tô fazendo um reino aonde? Um pouco longe de casa Quando eu quiser voltar pra ai eu vou Pego o ferro da agulha assim É tipo a central Na hora de rugir aí Parece que o cara tem um capacete a Godaflip O que é alguém né? Também Eu sou a última esperança da humanidade Eu sou a última esperança da humanidade Tá vindo o gordinho, com uma dó dele Tem que sofrer mesmo O gordo tem que sofrer mesmo Tá vindo, o gordinho tem que ter uma educação Ele é mentira, né? É uma canheirinha Ah Ricardo A droga é essa pita que você cola isso mesmo né? Você que é lá Cagando pro cara Cagando O que é? Luque, Luque, Luque Viu o tiro na Season 10 do Forte Nitro? Não, já lançou a Season 10 vamos O galpão de espoeira é a casa Lançou a Season 10? É... Vai voltar os negócios ai antigo E eu vou pegar um ACMH Eu vou pegar um ACMH Eu tava entrando aqui tchau Sabe que eu vou xingar ele e falar isso É mais que o Manoji falou? Eu vou pegar outro tipo que o Manoji Aguenta mais! Me matar! Caralho! Caralho! O louco, mano! Meca! Parece que ela não fala aí, fazendo o teu pobrezinho, velho! Agora construa aí numa encreche, vai! Construa aí numa muralha gigante aqui! Cara, eu vou fazer um castelo aqui pra mim, mano! Isso é um lugar cheio de magma block! Caralho! Chama Nether! Mas como você tá embaixo d'água, cara? Vai! 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 E aí, rapada! E aí, eu, 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 eu! E aí, puçaram! Acabou! Não pediu nada, não mora! Tomou! Ah, tinha que ter que falar que não tem, velho! Ele ia até logar! 2x4 Ô, Luquinha, você completou o passo de batalha? Não! É, é o primeiro que acaba a ciso, hein! Ah, não! Tem mais de 3 e eu vou terminar o passo! Tem mais de 3 e eu vou terminar o passo! Fala! Eu não ganhei o rebusto de novo! Eu não ganhei o rebusto de novo! Eu terminei! Se eu ganhar o rebusto, eu não ganhei o rebusto! Eu quero o rebusto! Eu não ganhei o rebusto! Ah, mano, o que? Quieta, quieta! Vai jogar tiber! Vai jogar tiber! Eu não ganhei! O cara me discriminando aí! Tipo, muito errado, velho! Tinha que jogar tiber! Olha o gordo oficial aqui! É o primo do gordo macioso! O que? O evento da 7 de hoje! Foi de muitos anos! Que pedido de lema o gordo? Já vi! Nada de mal! Cara, aqui ela tá chique! O Dua Long também tá no barato! Já tem! Vou comprar o Dua Long! Tudo que tem, a loja já tem! Não, mas aí faltando... Porque eu não sei... Tá caro ah não, nem comprar a lema o gordo! Agora é ACM eu vou jogar mais em crepe, tô comprando! Cara, vou construir uma paredona aqui Errado não tá Deixa eu ver se ele não é mochi bom aqui Pura quem tá caro, velho Vai ser aqui do Arlong, velho 1, 2, 2, isso aqui E tocha, velho Tinha, você tá com o cara aí perto, velho Pra quem tá lá, eu acabei de gastar 3 caras com um de mochi do Arlong Nem tenho isso pra gastar Ô, você não, você viu que eu tava dando no Black Market? Se não, um cara chegou, deu 3 de mim e deu 10 caras Do quê? E É o mano que devolveu o dinheiro, mas primeiro Reparam o meu set Mano Eu reparei o meu set, devolvi o que sobrou Ele falou alguma coisa? Não, ele falou, não, não, de boa, mano Mas diga, hein Ganhou um revanche, velho Só sei, velho Qualquer coisa acontece comigo, velho Cara, eu não devolveria, mano Ah, devolveria, coitado Eu nem percebeu, aí eu mandei pra ele e falei, mano É difícil conhecer essas paradas, velho Não, não Não é uma coisa difícil Mas é um dinheirinho ali que você junta, né Você não quer sair daqui Ah, tá, sem querer ir pros outros aqui Sem querer Aconteceu Acontece, né Vou ter que catalisar a minha tesoura aqui do Kudefy A real da real, é que eu devolvi achando que era um teste de fidelidade Tá ligado? Queria ganhar uma skin Olha o Legenda da Tio Rook, velho Teste de fidelidade, tá ligado? Achei que fosse uma coisa do tio, tá ligado? Eu falei, pô, vou ganhar um... ele ia me dar o dobro, tá ligado? O Jorge aqui não passa um teste de fidelidade não, velho Não, mas tem que ligar só o dinheiro, por favor, você quer ganhar o dobro É Tem sentido Fala Fala A gente tá lavando assim Porque eu tô usando... A textura 3D no raios E eu tô usando no TV também no extremo Falei assim, ó Eu tava sem o dinheiro e acabei reparando aqui, né Mas eu vou fazer a seminar de agora e depois tu eu vou Ele falou, não, não, só Tá bom, né Tá bom, né Lucão, cadê o Tio? Achei o cara aqui, velho Tá bebendo, né Tá logo, vai dormir um caralho Não é, não, só se encontra Lá cai o Niki, cara, velho Não vai acreditar, ah não, lá, não cai o Niki Lá cai o Niki Lá cai o Niki, velho Check it around Opa, Nabuti Opa, Nabuti, dorme aí Olha Agora tá queim de dormir, velho Calma Eu tô dormindo Eu tô dormindo, velho Eu tô dormindo, velho Aí Pronto E quem vai terminar sua monstrap aqui? Fala pra mim Que? E quem vai terminar sua monstrap aqui? E quem vai terminar sua monstrap aqui? Ah, sei, velho Famoso Lucão, velho O Gabriel entrou aí hoje, aí ele falou assim Vou arrumar, vou almoçar e quando eu voltar, arrumar uma forma de vida Eu tenho o Wander ali, bora machar ele Eu nem sei, tá ligado? Eu não tenho o Wander, não sei o Niki Mano, o que é isso? Eu vou ter que ser assistido no mesmo lugar Você pegou o Daily? Não Eita Que agressivo Que agressivo Ô Luca, achei golfinho, velho Não vai querer reproduzir com golfinho não, gente Caralho Caralho Chama o Ibama pro C, velho Chama o Ibama pro G, velho Chama o Ibama pro G, velho Beleza, o cara não quer jogar assim Teve mais mudanças Easy, arrumado o boom aqui, é um de 10% mais forte e um de 10% mais fraco Ai, Pick Day, começou o negócio Vamos embora Mouse, formatei, faz pouco Já vou pro seu lugar Não cocine não Você vai Um F1 É um F1 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 Lucão é bom, começa, véi. Que? Mano, o que é? Só do que aí, que eu caminhei até a bedrock e caí errado, né? Se ele montei no chão, a gente tira aí pelo chão. Sim, eu vou gravar, beleza? Vou sair da casa, tá louco. Vai lá, tá louco. Eu tô aqui construindo uma muralha gigante, já marcando onde que vai ser. Minha casa não. Tá onde? Num deserto, véi? Não, eu tô numa ilha aí. Que é indo do lado da nossa casa, ó. É, indo do lado, do lado direito da nossa casa. Quantos blocos? Muitos blocos. Eu tô no bloco 3, né? Vai demorar, viu? Não. Não vai muito longe, não tem problema não, né? Não. Cara, eu tô conseguindo um mural também, né? Vamos aos poucos, porque esse merda aqui não vai... Não, pra você deixar eu ir de bedrock? Não, gente. Ele só deve nem a 70 doente. Olha você, vamos no pai ir lá. Aproveita a farmar dele. Quatro. Tá em kokoyashi? Exatamente em kokoyashi. Pra você ir, tipo... Pra você ir no Nether, pra você ir... Pra você ir no outro lugar? Tipo, você tá lá aqui no... Tem que transportar, vai vezes 4 ou dividido por 4? Divide por 8, não 4. Divide. Ou aumenta. Divide. Você pega a coordenada do... Você pega a coordenada do Dilson e divide por 8. E acha esse número no Nether. Não, mas eu não quero ir na casa do Sin, não. É meu... Você pega a casa do Dilson? Você pega a coordenada do Sin e divide por 8. E eu vou na coordenada que quiser? É. Mas a parte da coordenada é no Nether. Ô, louco! O Dilson deu meu bebê, velho! Faz ela, deixa a falta aí. O Dilson deu meu bebê aí, velho. Ele tá dizendo desculpa, tá ligado? Falando com o Dilson. Ele tá dizendo desculpa, tá ligado? Falando com o Dilson. Até onde eu entendi, é que ele quer. Também tá raro. Que isso, Jean? Tá bom. Você quer não ver a voz do mundo final? Você não viu? Para de desxingar esse cara. Ah! Anel Lenário! Isso aí, Leroy, vamos lá. Anel Lenário, velho. Eu sou o Gil Guida. Esse cara dormia aí, velho. Então, o cara acorda às 6 horas da tarde, você já tá mandando o cara dormir, velho. É. Logo aí para o SMH. E aí, tô jogando, tô gravando Minecraft. Eu tá aí. Eu tô comendo, galera. O que vocês fizeram no mundo aqui, velho? Vocês querem um ASMR pra vocês, velho? Ai, mano. Não, não, não. O que vocês fizeram aqui, velho? Eu fiz uma molhada aqui, velho. Tô nem aí, pô. Eu tô correndo da aranha. Ai, meu Deus do céu. O que vocês fizeram aqui, velho? O que? Quer pegar algum monte, velho? Não sei, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos dormir, gente. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir. Não, eu tô sem licença, eu acho. O que é isso que eu já abri? Calma aí, pessoal. Do céu, com��izuos. Ela vai arrumar o mais e arrumar o mesmo, né? Não, eu vou arrumar o mapa. Eu não iria mais arrumar ainda, velho. Jansa, não iria? Já não iria mais arrumar ou eu não vou errar o настроito. Oh, a brincadeira lotou, hein? Entupiu tudo. Pega. Na sua louça, vamos no��고 na doasse... Ah! Tinha da auto-evação. ERA! Pedia que eu vo duas l Mushroom aí nos restaurou. Tem muita coisa a fazer aqui na Wo namerda Exatamente... cara, que amor que eu tenho pelos Clippers bora, 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 bora essa casa aqui é pra mim agora, tá bom? é, praticamente sim aí, o bichinho pode entrar, bã é, bã na boot é o mamute, é o mamute, é o mamute é o mamute, é o mamute é o mamute, é o mamute ih, rapaz ih, rapaz toque inteiro se você não mexer, velho não tá ouvindo, não tá ouvindo o cara tá mandando coordenado deles pra mim atacar ele eu sei a madilha, não dá é trap, só pode eu mandei um, acho que tava lavado meu deus que é isso é loucão é verdade, cara direto de baixo eu não abre na bíblia abre na bíblia abre na bíblia abre na bíblia hum, é o golarte é o golarte vamos lá vem rapaziada, beleza aqui quem fala algum like que eu estou gravando aqui de madrugada rouba, rouba, rouba vou lá na casa de roubar, velho vou lá roubar é só pegar aí e roubar aí é mais fácil mudar do que arrumar pior que é eu concordo sim, sim tá louquinhas que concorda, velho é isso ai é do grupo é louco, é louco vai jam best, porque saiu jam best porque saiu jam best porque saiu jam best vou jogar mais eu quero porque não, velho porque você não vai jogar mais que eu sei, cara vai roubar vai roubar outra coisa manda noite pra vocês, tá boa noite você vai dormir já? não eu estou fazendo semi-hard eu estava arrumando na frente você não quer dormir? eu já saio, velho eu tenho que acordar cedo é é porque eu pude sair não porque amanhã vai, eu não vou porque amanhã porque amanhã não vai ninguém isso aí, Lu não vai ninguém tem falta mesmo é isso aí, mano dá falta pra todo mundo pra não dar falta pra tocar você acha que eu vou dia primeiro? eu não vou em nada eu também, você acha que eu vou? é isso aí, velho você puxa no jacaré tá jogando direitinho O cara é bom, vamos testar ele, né? Vamos ver se o cara é bom Não é bom não, eu não posso abrir Não sei pelo outro Não sei pelo outro Não sei, corre essa minha cura mesmo, ok? Nossa É verdade, dá pra fazer uma farm de obsidian com esses portals aí Fora de funcionar, já tá Eu acabei de entrar no leather e saiu, agora nasceu lá Ah, que bad Mas o portal... Ah, no portal Podia tá com bug ainda do portal, que aí dá pra fazer farm Fazer uma farm de luzidia Eu quero pensar em analisar tudo ali Como assim, mano? Como faz isso? Um herói da vila, aí os vileiros ficaram Ficando lá, ele vai e faz uma farm Ah, tá Estendeu Vai ser uma das bases, né? Eu não gosto de um portal Boa Boa, boa, boa Quebra a árvore Acá tem um negócio de minha moreta Alegue aí, velho Alegue aí, velho Vai jogar com o Rayel do Lobo, Zé Ele é do jogo ou tem um negócio? O que é? Oh, roubaram o Cansão Agora o cara faz sessão de perder vida, agora só pra querer pegar o Zinho, né? É isso Não 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 Ou se não tiveram que eu faço nem o like, velho Faz só um tempo Vamos lá. 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 Vamos lá.